Se tem uma ideia que falhou flagrosamente na psicologia até hoje é essa. Você não tem até hoje nenhuma lei do comportamento humano de nenhuma natureza, nenhum tipo totalmente determinável, você não consegue prever absolutamente qualquer tipo de comportamento humano. Não existe nenhum lugar no campo da ciência e do conhecimento humano onde essa concepção de lei e explicação tenha falhado mais flagrosamente que na psicologia e na neurociência. No entanto, são os dois únicos campos onde esse tipo de concepção permanece, nem na física permanece mais. Isso é um mistério no nosso tempo, por que a psicologia e a neurociência, onde nenhuma lei desse tipo conseguiu ser estabelecida, nenhuma explicação desse tipo pode ser dada de maneira bem construída, sustenta ainda esse tipo de visão de lei e de explicação científica. Pode ser que nós sejamos só o nosso corpo, pode ser que não seja nenhuma coisa nem outra, ou seja, pode ser que nossa mente seja algo mais do que o corpo realmente, tem alguma existência independente, mas que a nossa mente, da maneira como nós a conhecemos, seja com memória, com senso de eu, seja dependente da atividade do cérebro e da interação com o cérebro. Pode ser muitas coisas. Uma coisa certa, a ciência não pode afirmar e impor aos cientistas uma visão do que é o ser humano que ela não pode testar nem provar. Isso é o que a gente reclama e acusa como sendo um dogma da ciência, imposto aos psicólogos, aos neurocientistas, imposto aos seres humanos como um todo, mascarado de conhecimento científico ou de metafísica, ou seja, uma condição necessária para a investigação científica. Não é nem conhecimento científico, nem condição necessária para o conhecimento científico. É uma tese metafísica. O materialismo é uma tese metafísica, como o espiritualismo é uma tese metafísica, como o interacionismo é uma tese metafísica, e isso não deve ser imposto como visão de mundo aos cientistas. E eu volto a dizer, o que eu afirmo é que esse modelo de lei e de explicação dedutivo-nomológico impõe um determinado modelo de ser humano de maneira disfarçada aos cientistas. É por isso que eu quero propor um outro tipo de explicação e modelo de lei científica que possa não só entregar mais do que o que hoje está sendo entregue na psicologia, de fato, de previsão, mas libertar a ciência dessa imposição metafísica disfarçada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto